Uma mulher ficou gravemente ferida após ser atropelada na canaleta de ônibus por uma viatura descaracterizada nesse fim de semana. De acordo com as testemunhas, a vítima chegou a rodar no ar e bateu de cabeça no chão. Veja aí. O atropelamento foi neste trecho da República Argentina, bem na esquina com a Avenida Brasília. Este homem viu o momento exato em que a mulher de aproximadamente 40 anos é atingida em cheio pela viatura descaracterizada. Ele conta que o veículo vinha pela canaleta e estava em alta velocidade. Eu vi uma mulher atravessando na faixa de pedestre e estava o sinaleiro fechado. Tinha carro parado, tinha um biarticulado. E bem naquela hora de trocar o sinal do vermelho para o verde, ela passou na frente do biarticulado e o carro da polícia pegou ela, no carro descaracterizado, pegou ela e jogou ela uns 10 metros para frente, ela bateu no parabrisa e jogou. E ela voou, dando piruetas no ar e caiu de cabeça no chão. A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital do trabalhador com traumatismo crâniano. A polícia civil agora vai investigar as causas do acidente. Um inquérito policial deve ser instaurado. Era perto de 5 horas da tarde. Muitas pessoas transitavam pela região neste horário. Algumas se aproximaram para tentar filmar a movimentação logo após o acidente. Mas não foi uma tarefa fácil, segundo testemunhas. Neste vídeo, um homem se revolta enquanto filma. Policiais que atendiam a ocorrência teriam pedido para que a população parasse de filmar. Pode todo mundo filmar aí, ó. Todo mundo filma, ele não pode proibir de filmar. Eles querem prender todo mundo. Essa versão também foi contada pelo homem que viu o acidente e conversou com a RIC TV. Realmente eles pediram para parar a filmagem, né? Parar a filmagem não era para filmar, né? E daí o pessoal continuou filmando, né? Continuaram filmando, só que eu estava de longe já, né? Eu não estava presenciando isso, mas eu escutava os policiais mandando parar de filmar. Olha, a Polícia Civil enviou uma nota informando que a Corregedoria Geral está verificando as circunstâncias do acidente e se realmente havia a necessidade da viatura ter usado daquela via para o deslocamento. A Delegacia de Delitos de Trânsito vai instaurar um inquérito policial para apurar as responsabilidades sobre esse caso. O que é 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 o que é. O que é 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 o que é. Vamos lá.